Fui na internet e eu quero propor pra você. Pro padre. Não, amor, rapidinho aqui, ó. Olha só, depois você termina de comer sua gelatina. Pra quem acha que eu não cozinho, tá aí, ó. Fiz gelatina pra ele. Amor, olha só, olha aqui, amor, é sério. Aqui, ó. Você vai ter que fazer um pontinho e um círculo. Só que não pode tirar a caneta do papel igual eu tirei agora. Do pontinho pra ir pro círculo. E nem pode fazer isso. Pra fazer o círculo. Entendeu? Entendi. Não pode tirar, é fácil. Não, não é fácil. Ó. Cem reais, viu? Quanto? Cem reais. Cem reais? Se você não conseguir, tá me devendo cem reais. Sem tirar a caneta? Sem tirar a caneta. Do lugar? É. Tem que fazer o pontinho. É, fácil. E o círculo em volta. Tirou? Você tirou a caneta do lugar. Não tem como. Ganhei cem reais. Então eu fui feito de tonto pela dona Sara. Ah, deixa eu ir comigo. Vou descontar. Iê, 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 iê. Pega aqui do malandro. Uh! Ó. Tá. Estensão. De nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau.